Em Dracena, a situação não foi muito diferente, a polícia militar informou que a cidade registrou vários pontos de alagamento também. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 ocorrências referentes à chuva foram registradas. Carros foram arrastados, casas e empresas foram dominadas pela água, deixando várias pessoas desesperadas. Nesse mercado, tomado por um grande volume de água, os funcionários tentavam salvar o que era possível. Até uma parte do asfalto chegou a ser arrancada.